Ana Flávia treina duro para manter o bumbum empinado. Tanto esforço já rendeu a ela o título de Miss Bumbum em 2014. Mas será que ela já teve ajuda de algum tipo de preenchimento? Eu sou descendente de índio com negro, então assim a musculatura é bem rígida, é bem forte. E eu faço agora dia 17 de agosto, 39 anos e faz 23 anos que eu treino. O problema é que diferente da Ana Flávia, muita gente quer ter um corpo perfeito longe desse ambiente de academia e em poucas horas. E por isso se arrisca procurando procedimentos estéticos com preenchedores sem sequer saber a origem ou até mesmo informação do profissional que vai fazer o procedimento. Foi o que aconteceu com a bancária Lilian Calisto de 46 anos. Ela foi de Cuiabá para o Rio de Janeiro para fazer um procedimento com polimetilmetacrilato ou PMMA no bumbum, mas acabou morrendo. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás explica que esse produto deixou de ser usado há cerca de uma década. Ele foi recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em não ser utilizado para fins estéticos. E somente em casos especiais, casos bem pontuais, de preferência reparadores, como por exemplo, pacientes com HIV, os pacientes com AIDS, e que tem uma grande atrofia facial, por exemplo, ocasionada pelos produtos que se toma dos medicamentos retrovirais, ou por exemplo, um grande acidentado com uma depressão em determinada área. Bom, para quem está em casa e entender os riscos desse produto, o doutor Sérgio colocou aqui no computador uma imagem que mostra aqui esses círculos, que são na verdade as microesferas do polimetilmetacrilato, que na verdade é um produto parecido com o plástico. Doutor, isso daqui, quando entra em contato com o organismo, imediatamente o corpo já apresenta uma reação por ser um produto bem diferente do que nós temos. Sim, e isso acontece, então a gente mesmo fala que é um corpo estranho. Então, toda substância que não seja do próprio corpo humano, ao ter presença com a área do corpo humano, vai ter uma reação do nosso sistema imunológico. Pode causar reações inflamatórias, infecções ou até mesmo migrações ou expulsões pelo próprio corpo. Então, isso daqui é o que fica no corpo de uma paciente que aplica esse produto de uma forma indefinida. Ou seja, essas microesferas, elas podem migrar de repente só para um lado do corpo e aí formar totalmente uma deformidade, né doutor? Aquilo que era para ser um procedimento para deixar o corpo harmônico, acaba se transformando, então, numa coisa bem pior. Sim, e isso pode acontecer de uma forma bem frequente. Até assim, a reação escutânea, às vezes ele não é expulso, mas ele causa uma vermelhidão, ele causa uma hiperemia e ele fica, como se o organismo, brigando com aquele produto, tentando expulsá-lo. A bancária foi atendida no apartamento do médico Denis Furtado Calisto, conhecido nas redes sociais como doutor Bumbum. Teve complicações no atendimento e foi levada pelo próprio médico ao hospital, onde morreu. A suspeita da morte é embolia pulmonar. A ex-modelo André Surac também quase morreu depois de ter complicações por causa do polimetilmetacrilato. Ficou em estado grave no hospital por conta de uma inflamação na perna provocada pelo produto. Para quem quer aumentar o Bumbum, doutor Sérgio recomenda o preenchimento com a própria gordura do paciente ou prótese de silicone. Segundo a polícia, o doutor Bumbum já trabalhou em clínicas clandestinas de Brasília. Lá existem pelo menos 15 ocorrências registradas contra ele. A maior parte por exercício ilegal da medicina, já que apesar de ter diploma, o médico não poderia atuar como cirurgião plástico. Por isso, antes de qualquer procedimento, procure um médico capacitado e com várias referências. É muito importante você ser bem orientado por um bom profissional. Pesquisa, quer colocar bumbum, coloca, quer pôr prótese no peito também. Eu acho que a mulher tem que ser feliz, mas com cautela, com cuidado, porque às vezes você pode perder a vida por vaidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.